Fala galera, estamos ao vivo, estamos ao vivo, na verdade não estamos ao vivo, esse vídeo é gravado aqui do Drops de Jogos, não é um giro de notícias também, meus queridos e minhas queridas, vamos voltar para o assunto do hackeamento, da censura que o Drops de Jogos está sofrendo no Facebook, da notícia para vocês que nós estamos em contato com o Facebook, eu acho que isso vai se resolver, se não se resolver eu vou voltar a gravar vídeos a respeito disso, mas a gente está cobrando uma posição da plataforma, a gente está cobrando realmente que algo seja feito, e aí eu estou gravando aqui alguns vídeos rápidos aqui para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, falar um pouco sobre Big Techs, falar um pouco sobre essas grandes empresas, e o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele veio para o Brasil no ano de 2009, eu relatei isso no site El Hombre, que é um site de iLifestyle, e eu trabalhava, eu estava no meu primeiro emprego gente, eu estava numa startup de jogos, e aí eu fui convocado lá pelo pessoal, era a época da ascensão do iPad, dos mobiles, e estava se fazendo muito jogo para publicidade naquela época, justamente para celulares, então eu conto essa história no dia que o Orkut morreu lá em 2014, e aí eu escrevi né, eu acreditava no Orkut há 5 anos, agora acabou, vamos ler esse texto aqui que é bem interessante, um texto meio de memorando né gente, eu tenho até hoje o crachazinho do evento do Facebook, e aí eu escrevi isso aqui, o Google anunciou oficialmente que o Orkut será descontinuado no dia 30 de setembro de 2014, a rede social foi criada no dia 24 de janeiro de 2004, e completou 10 anos naquele ano, agora acabou, usuários poderão migrar as suas fotos para o irmão caçula do Orkut, o Google Plus, preservando as suas informações, observação minha né, o Google Plus também faleceu nesse processo, vejam vocês aí, preservando as suas informações, o app para smartphones da rede deixará de funcionar quando a rede for arrancada do ar em setembro, Há 5 anos, o dia 4 de janeiro, 4 de outubro, 4 de agosto, 4 de agosto de 2009, eu participei de uma conferência do Facebook em São Paulo, para minha surpresa esteve presente até o presidente da rede social, o fundador da rede social, Mark Zuckerberg, muito se falou sobre as qualidades da rede dependente do Google, considerando a sua capacidade de conectar conteúdos e de compartilhá-los, o Brasil naquela época utilizava muito mais o Orkut, com 40 milhões de contas ativas, em 2014 o Facebook tinha mais de 1 bilhão de pessoas cadastradas, ele tinha muito mais do que o Orkut no seu ápice, que tinha 40 milhões de contas ativas, o que eu falei naquela época, depois de ouvir o Zuckerberg em pessoa, acho que o Facebook nunca vai passar o Orkut no Brasil, o Orkut tem um design muito mais agradável, como rede social e com informações bem espalhadas na tela, eu falei uma grande besteira naquela ocasião, de fato eu achava mais fácil entender o funcionamento de uma rede social com informações bem distribuídas, acreditava que a timeline era uma coisa mais do Twitter, mas eu realmente não tinha entendido o poder do Facebook com recursos simples, como o curtir e o compartilhar, que hoje vocês aqui no YouTube, inclusive peço para vocês aqui 3 minutinhos de vídeo, dá o seu like, se inscreve aqui no nosso canal para a gente passar rapidamente 4 mil inscritos e não esquece de dar o seu joinha, o joinha é fundamental para a gente manter aqui o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Foi naqueles botões simples que o Orkut começou a morrer, o Orkut tinha as comunidades com muita informação circulando de maneira mais reservada, o Facebook matou isso também ao espalhar as fanpages com milhões de fãs e uma disputa para manter o seu tópico mais ao topo. Agora o Facebook investe pesado em páginas patrocinadas e em publicidade para smartphones, ele conseguiu se monetizar de maneiras que o Orkut, por preguiça e ineficiência, acho que ineficiência na época né gente, começo dos anos 2000, não conseguiu. Nesta semana a primeira rede social que conquistou o Brasil será lembrada, comunidades como eu odeio segunda-feira, tô fazendo amor com 8 pessoas, tirando sarro com a música do pagodeiro Alexandre Pires, pela volta do uso do mullets, Lenin de 3, com a foto do filme Adeus Lenin, Eu Sou Mais Indie Do Que Você, Não fui eu, foi o meu eu lírico, estando no imaginário coletivo de quem viveu a internet brasileira entre 2004 e 2009. Aliás tinha aquela comunidade né, Eu Odeio Olavo de Carvalho, que depois saíram os youtubers que passaram a denunciar, eu não era muito ativo naquela comunidade, mas isso tá inclusive documentado né, muita gente acompanhou lá o Pirula, muita gente bacana, pró-ciência. Mas o Orkut é apenas a celebração de uma nostalgia e de memes da internet, redes sociais que realmente fazem sucesso são as úteis, amigos tentam me convencer, por exemplo, a usar mais o Google Plus, a verdade é que gostando dele ou não, o Facebook continua sendo muito mais útil para abrir tópicos de discussões, todas as classes sociais no Brasil acessam a rede, do pobre que tem um smartphone mais simples até o rico que joga games em um PC mais robusto. Engraçado que hoje em dia o Facebook é uma rede social da terceira idade né gente, é um público mais velho que usa, adulto ou mais idoso mesmo, e os jovens estão no TikTok, no Instagram e em outras redes sociais, até o Kuai que tem um público um pouco mais velho, mas tem bastante jovem, eles estão por lá nas redes de vídeos né. E o Twitter, por exemplo, é minha televisão da internet para acompanhar a Copa do Mundo no Brasil, se preciso saber dos lances do jogo ou tudo o que acontece em tempo real, é para lá que eu vou, o Orkut não conseguiu se manter como uma página interessante de discussões, nem como uma fonte de informações em tempo real, ficará vivo nos nossos corações, mas é uma rede social que não possui mais utilidade, e por isso ela vai morrer, meus queridos e minhas queridas. Queria trazer essa informação de curiosidade né gente, eram outros tempos naquela época, tempo que um executivo aí, que se tornou um dos bilionários mais ricos dos Estados Unidos, tinha tempo para vir para o Brasil para promover uma rede social, e que hoje infelizmente nós estamos sofrendo uma censura e um hackeamento, então a gente vai abordar mais esse assunto também de rede social, aproveitando o gancho para a gente conversar um pouco desse meu encontro aí, e que bom que eu registrei isso em texto, para eu não esquecer as informações. Queridos, ajudem o Drops de Jogos, vocês podem virar membros a partir de 5 reais, e ganhar um curso de criação de conteúdo, vocês podem ajudar também no recurso Valeu Demais, o nosso Pix, que está aqui embaixo, dropsdejogos.com, e vocês podem ajudar de outras maneiras também no nosso crowdfunding, no padrim.com.br, barra Drops de Jogos. Queridos, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera gente, cuidem-se, e até mais. Tchau, tchau. Tchau.